Esta noite, eu vou levar-te a voar, eu vou levar-te a voar Esta noite, eu vou fazer-te sonhar, fazer teu corpo vibrar Que lá, que lá, que lá, que lá Que lá, que lá, que lá, que lá, que lá Esta noite, eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar, esta noite Eu vou fazer-te sonhar, fazer teu corpo vibrar Esta noite, eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar, esta noite Eu vou fazer-te sonhar, fazer teu corpo vibrar Eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar, eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a galas, acho maluco, até picas de pau Guilabo no ar, assubito e pimposto Damas esmaiam, querem encosto Tudo no tanque de limão Muito guilabo, muito jejum Fresco e doce, melhor que o coneto Encoste-se aqui, nós queremos aperto Na sua rede, em Bt, 200% Inveja no chão, guilabo no teto Eu vou levar-te a voar, esta noite Eu vou fazer-te sonhar, fazer teu corpo vibrar Esta noite, eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar, esta noite Eu vou fazer-te sonhar, fazer teu corpo vibrar A voar Mas lápa, amigo Isto é que o lapo da casa Eu mando um recado, vou assumir o vídeo, controlo Hoje à noite é de festa, quero portas abertas Garrafas na mesa, curtimos sem pressas Queremos champaia, manda Dom Perrion Fazemos sentido ao cuidar este som O ambiente está bom, muita cara bonita Se estás a gostar, entra na pista Balança a cabeça, rebola o bumbum Lata no top, na dupla do peru E sem muita rir, o irmão vai dar-te a voo Acelerar-nos do beat e do forno, a única Lock, lock, don't stop, don't stop Don't stop Esta noite, yeah Eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar Esta noite, yeah Eu vou fazer-te sonhar Fazer teu corpo vibrar Esta noite, yeah Eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar Esta noite, yeah Eu vou fazer-te sonhar Fazer teu corpo vibrar Eu vou levar-te a voar Eu vou levar-te a voar Que la club 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 O que é isso?